Ui, ui, ui Esta vai para todos os apaixonados Não me serve mais esta vida Eu perdi a minha querida Por isso não quero viver Não sai do meu pensamento Aqueles doces momentos Que feliz ao seu lado passei Por isso eu quero morrer Pra não sofrer tanto assim Talvez eu morra esta noite Se o meu bem não voltar para mim De que vale ter tudo na vida Se não tem em meus braços Quem eu tanto quero Na ausência Sofrendo sozinho Chorando de dor Eu me desespero Por isso eu quero morrer Pra não sofrer Tanto assim Talvez eu morra esta noite Se o meu bem não voltar para mim Eu me desespero E aí Obrigado.